E aí galera, Moisés Ceará na área, gente, se inscreve no meu canal, viu? Moisés Ceará 10 no YouTube, vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui é o bar do gelo, viu? Aí dentro tem tudo, ó Tem balada, a musigazinha mais suave Vou mostrar pra vocês como é que é Aí aqui são os geradores, né? Pra as câmaras frias, que o bar é dentro da câmara fria Aí é mais ou menos assim, ó Ó, como é que é? Aí essa roupa aqui a galera já veste Vai pra uma sala, pra o corpo ir sentindo devagarzinho Porque senão você entrar dentro da câmara lá Do bar, você já apaga, né? Ó, as botas Show de bola Ó, as botas E aí E não viveu hoje em dia.